Deus me mandou te entregar essa palavra aqui agora, você escuta em nome de Jesus, Isaías 41,10 diz Eu escolhi você, não te abandonei, não fique com medo, eu estou com você Você não precisa entrar em pânico porque eu sou o teu Deus Vou dar forças a você, vou te ajudar, você encontrará em mim firmeza e eu vou te segurar pela sua mão Escuta essa promessa de Deus sobre a tua vida e pega ela pra você, coloca ela dentro do teu coração Quando o diabo vier com as mentiras dele, dizendo que na tua vida nada dá certo, que você nunca vai conseguir Que você não vai ser feliz, que as coisas não vão fluir, que os milagres não vão acontecer, não pra você É o que ele diz no teu ouvido, você lembra dessa palavra Você não precisa temer, porque quem está segurando nas tuas mãos é o Senhor dos exércitos E você acha que ele não vai entregar um milagre que você tanto espera? Se ele está contigo em nome de Jesus, recebeu essa palavra? Escreve aqui nos comentários, Deus está comigo, eu creio, em nome de Jesus Clica aqui também, passa a me seguir que eu quero ser boca de Deus na tua vida quando você precisar de uma palavra